A Maria, a maior mulher da história da humanidade Eu deixo aqui o meu beijo a todos vocês da família Campanha dos Devotos Muito obrigada por fazer parte dessa causa tão bonita A causa Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida 0300-210-1210 Fica um recado pra você também, assistiu meu clipe Santa Maria do Brasil no Youtube Maria Ângela Zandes, Santa Maria do Brasil Obrigada a todos vocês presentes Obrigada Brasil pela audiência Até terça-feira que vem, sete e meia da noite Com mais uma Aparecida Sertaneja Obrigada convidados E vamos juntos cantar essa prece A Nossa Senhora Aparecida, que o Brasil já canta comigo Eu pensei que nas horas de dor te dão promessas E que é um verdadeiro amor que a fé começa Obrigada Brasil Obrigada Brasil Obrigada Brasil Obrigada Brasil Obrigada Brasil Obrigada Brasil